E como eu disse também que a gente não só escreve sobre crime, eu quero mostrar um exemplo para vocês e eu queria ler com vocês a página 135. Pode ser? Quando eu digo que o futebol movimenta o imaginário do brasileiro é porque tudo o que acontece no futebol reflete muito na opinião das pessoas. Para a sociedade mudar, o futebol precisa também apresentar alguma coisa. O futebol é quase a nossa escola. Infelizmente, talvez. Mas vamos lá, coração feito à mão. Podemos? Sabe o que é o coração feito à mão? Já viram jogador de futebol fazendo ou não? Agora é o Bailey que faz aqui no Real Madrid. Ele faz o gol e já sai assim, com o coraçãozinho. O Bailey, Gerard Bailey, né? Pode ver, ele faz o gol e faz assim. Mas no Brasil também se faz isso, né? Vamos lá, coração feito à mão. Vai ser um riboliço tremendo o dia que ele, o craque maior, o ídolo da geral, o intocável, tomar as rédeas da situação e falar para todo mundo ouvir o que se deve. Tomara que seja num domingo, num jogo ao vivo e que ele faça três gols, nada mais, nada menos. Que ele seja um de cabeça, um de pênalti e um de voleio. Que ele seja aplaudido em pé até pela torcida adversária. Unanimidade. Será um dia daqueles e que os repórteres farão fila ombro a ombro para ter a sua palavria, para dizer da atuação, perguntar se ele quer ir para a Europa, para dar o prêmio de melhor da partida. Nesse dia, ele vai sacudir as estruturas, soltar a voz. Não terá juiz nem bandeirinha que anulará a sua legitimidade. Não terá técnico nem capitão com conselhos morais. Nem assessor de imprensa, nem empresário para amenizar. Poderoso como o quê? Ele dirá o que quer, com todas as letras. Fará questão de ficar de frente para a câmera da emissora de maior audiência, no link ao vivo. Pois ele sabe que depois dos gols e das comemorações carinhosas, os microfones serão como urubu cercando a notícia. Nesse dia, depois de três gols, do baile em cima do maior rival, da comemoração com o coração feito à mão, ele vai caminhar lentamente, sem camisa, e atenderá a todos numa roda iluminada no meio campo. E vai esperar a inocente pergunta. E aí, depois de ser o cara do jogo, fala pra gente quem foi, pra quem foi, tanto beijo e tanto coração nas comemorações. Quem é a inspiração dessa bela atuação? E ele vai dizer, de cabeça erguida e olhos na retina do país, Os meus gols são dedicados para o meu namorado, o Apolo. Te amo, meu bem. Esse jogo é seu. Certo? É isso. Esse é um exemplo de texto que eu estou batalhando também para fazer ter voz e ter leitura. São dois universos diferentes. 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 Tchau.